No Oriente, há uma palavra chamada samsara, a qual ela é descrita como o fluxo incessante de renascimentos através dos mundos, experimentado por seres sencientes. Na maioria das tradições da Índia, hinduísmo, budismo, jainismo, o ciclo de morte e renascimento é encarado como um fato natural. E para mim isso é só mais um sistema de crença organizada, que não difere em nada de acreditar em ir para o inferno ou ir para o purgatório antes de poder subir para o céu e sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que eu vejo como samsara é a roda de ilusão, que é esse renascimento do fluxo mecânico e não solicitado do imaginal condicionado. Isso para mim é o samsara. E se essa roda de samsara não for quebrada por algo além da nossa vontade, por algo além do cálculo, além do esforço, esse renascimento de fluxo continua. A observação vai lá, vê um fluxo nascendo, identifica, não se identifica, o fluxo morre, mas imediatamente já nasce outra do fluxo. A roda não para. Então samsara para mim hoje é somente isso. Essa mente é capaz de levantar todo tipo de pergunta. Você pode levantar a que for. A pergunta já vai nascer da confusão e ela só vai poder apresentar mais uma resposta confusa, que não vai ser assertiva, não vai ser libertária. Ela só vai produzir mais outra forma de pergunta. Essa é a roda, é o samsara aí, não tem fim para isso. A mente faz a pergunta porque ela carece de lucidez. Se ela carece de lucidez, toda pergunta dela vai ser sem lucidez. A resposta só vai poder ser sem lucidez. A sua resposta aí dá a entender que você está completamente livre. Ou então está se embasando nas coisas que leu de alguém aí que diz que não precisa nada além disso. Não é meu caso. Meu caso aqui é que eu vejo a inquietude constante, a roda de inquietude, e percebo que ela é o fluxo da mecanicidade não solicitada da mente. E que se algo além disso não aparecer, é isso aqui todo dia. Eu sinto que algo além da observação dessa inquietude precisa ocorrer. Hoje é fácil de pegar o fluxo e perceber que são tudo historinhas. Mas tem momentos em que o fluxo vem muito forte. Aí demanda uma carga de energia muito grande para acompanhar esse fluxo, identificar ele sem se identificar. A partir de observar isso, a gente vê a problemática toda está na continuidade do fluxo. Porque a observação já está instalada. Ela já roda do mesmo modo que está rodando o fluxo. A impressão que dá é que o fluxo, por estar sendo percebido, ele ataca cada vez mais forte. Para ver se produz a antiga identificação que causou toda a forma de adulteração na nossa vida. A necessidade desse fluxo parar, porque se esse fluxo não parar, a observação está sendo fragmentada. Porque você não consegue olhar tudo o que está ocorrendo ao seu redor, porque uma parte sua tem que estar preocupada em observar o que está ocorrendo na sua mente, nas suas emoções e não se identificar com aquilo. Isso que você chama de graça divina, para mim é só um condicionamento, uma palavra que colheu no tempo. Para mim, isso que você chama de graça divina, é o estado sem o pensamento, sem esse fluxo, sem a confusão. Então, ele é o estado que só pode surgir quando cessa o fluxo. O que eu estou falando é matemático. Aquilo não se manifesta enquanto não cessa a confusão. Tem o que falar mais que isso, né? Se a percepção, se a observação, ela não alcançar o poder de ver algo além disso aqui, e fica nisso aqui. No início do processo de descondicionamento, devido à imaturidade da observação, ocorria muita identificação, muita influência com o fluxo, o que produzia toda a forma de reação neurótica, toda a forma de escapismo ou de separatismo. Conforme a observação vai amadurecendo, nos dando a capacidade de pegar o pensamento quase que instantaneamente, a sua projeção não solicitada, por não ocorrer a imatura identificação com essa projeção, nesse instante, essa projeção se dissolve. Mas não há uma libertação da mesma porque ela se mostra recorrente. E quando há identificação, ocorre o que é chamado de recaída comportamental. Hoje, de fato, não ocorre nem aquele fluxo terrificante que produzia identificação que se tornava depressão, mas também não estamos livres do fluxo. Ele se mostra mais mediano. Vez por outra, ele tenta entrar com tudo, mas a observação sempre acaba impedindo a sua cristalização. Ao observar esse ponto mediano em que nós nos encontramos, ponto esse que não nos libertou do fluxo, é que nós percebemos a necessidade de algo além da presente capacidade de observação. Essa percepção parece não diferir do que foi percebida por vários homens e mulheres em diversas tradições que buscaram encontrar uma resposta para o sofrimento humano, criando para isso várias formas de nomeação, entre elas despertar espiritual, iluminação, vinda do Espírito Santo, samadhi, nirvana, moksha, recuperação do estado incondicionado de ser. Com a observação do poder de enredamento, diminui muito esse fluxo, o que é algo bom. No entanto, o bom é sempre o inimigo do melhor, que por sua vez, é sempre inimigo da excelência de ser. Mas mesmo a afirmação da necessidade da ocorrência de algo desse tipo, é ainda parte de uma mente condicionada que está condicionando a necessidade de algo diferente do que ela vive até aqui. Portanto, chegamos a um ponto em que não podemos nos agarrar nem nessa forma de esperança, pois ainda é a mente condicionada indagando, refletindo, conjecturando, comparando com as experiências de terceiros e criando uma teoria, mais um condicionamento. Todos os confrades, quando chegam nesse ponto do processo de descondicionamento, eles acabam sempre diante de um checkmate que coloca eles na madura percepção de não sei mais nada ou de talvez. Não há mais como defender nada. Fora desse não sei nada ou desse talvez, que já são respostas da mente, serão só mais respostas da mente condicionada que não produz convicção, que não produz assertividade libertária. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? E aí E aí Obrigado.